Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Final Level Estamos aqui com Fears to Fatal Pelo que eu tô sabendo, eu tô dentro de uma casa Vai ter alguém tentando me assassinar Coisa básica Mas eu tô com um pouco de medo Eu já tô Esse negócio de ficar sozinha em casa aí Criando sozinha em casa Eu já não gosto muito, tá bom? Mas antes, se inscrever no canal Ativar o sininho E deixar o comentário aqui embaixo Principalmente se vocês quiserem me ver Aqui no Final Level jogando mais jogos de terror Beleza? Partiu! Episódio 1 Esqueceram de mim Dia 12 de julho Ai meu Deus, imagina se hoje fosse dia 12 de julho Que dia você tá assistindo? Comenta aí Eu não queria colocar isso no Reddit Pra ser apenas uma peça de ficção Sem nem onde começa Desculpa a minha falta de habilidades de contar histórias Era no meio do verão Ai meu Deus, Jesus Cristo Meus pais tinham saído no final de semana pra viajar Fazer uma viagem a trabalho O que significou? Que eu fiquei sozinha por todo o final de semana E também o meu horário de sono Ele tava meio ferrado, entendeu? Tava dormindo fora de horário aí Eu dormia e acordava a qualquer hora do dia E eu achei que eu conseguiria consertar isso Aparentemente não conseguia Tá parecendo eu que faço live Bom dia Oito da manhã? Ai, consertei o horário então Para! Ih, eu já vi uma porta batendo Não tô sozinha em casa não Ui! Volta a dormir Como que volta a dormir? Tem alguém na minha casa! Tem alguém na minha casa Tem alguém na minha casa Não vou sair daqui não Tem que estar no armário Tem alguém claramente na minha casa Eu tô ouvindo as portas abrir e fechar Eu não tô sozinha em casa Meu Deus O chão é de madeira O vizinho tá passando Ai, meu Deus do céu Eu vou frozen Opa! Fecha a janela Tranca as portas Tá suave Chama Ui! Abri a porta Mas que música bem desgraçada Que que é isso? Ai Mensagem Quando vocês vão voltar? A gente vai voltar na segunda, meu amor Eu não te falei isso ontem? Legal Se cuida Dorme na hora Ai, eu espero que eu ganhe um Xbox Nem você tinha prometido Posso convidar meus amigos pra passar a noite? Pra fazer tarefa? Claro que você pode Mas só checa se Só checa se são eles na porta Antes de abrir a porta Olha pelas cortinas Se cuide Tá bom, mãe Eu e o pai A gente vai voltar no domingo, talvez Por que você está sendo tão paranoica? Eu tenho 14... Ai, dessa menor idade De 14 eu tô em casa Amor do senhor Isso aqui já tá errado Não precisa pedir nada pra comer Eu já fiz lasanha pra você essa manhã Olha a geladeira A porta abrindo, fechando a música Tá piorando Eu tô só lendo minha mensagem aqui Vou continuar lendo Se eu morrer lendo mensagem Essa vai ser a minha morte, tá? Yo, yo Ai, se você vai na Jéssica amanhã Sim Eu fiquei sabendo que o Josh também tá indo Não sei O que aconteceu? Você não ia ver ela ontem? Ela não apareceu Parece que nada importa pra ela Você importa A não ser que você se multiplique Pela velocidade da luz ao quadrado Gente, pelo amor de Deus Que conversa é essa de maluco? Eu não quero ler isso aqui Como é que eu saio daqui? Pera aí Ai, gente Isso aqui é a cara da casa do satanás De madeira Eu vi alguém na janela Ai Ai Liga a luz Liga a luz Gente, eu falei assim Não sei porquê Mas eu fui direto pro quarto dos meus pais Eu acho que tem várias histórias Que eu posso estar fazendo Então, assim Tudo que eu tô fazendo Tá me levando ao final Eu acredito eu Eu fui no quarto dos meus pais Eu não sei porquê Eu acho que eu devia ter ido lá embaixo E trancar a porta Eu acho que talvez eu morra agora Oh, música do satanás Por que que a cortina abre quando eu encosto nela? Ai, meu Deus Jesus Cadê meus amigos? Eu não sei o que eu tenho que fazer assim Liga a TV Não tem televisão nessa cara Tem televisão Liga a TV Liga tudo Gente, mas o negócio que tá passando na TV É um negócio mó sinistro O que que é isso aqui? Que merda é essa? Não dá pra colocar assim, sabe? Um negócio assim Mais alegre Até cuspir, Jesus Isso O que que tem porta A gente fechando isso aqui? Eu não sei se eu prefiro a TV ligada ou desligada Tô pouco na dúvida A TV não tá ajudando muito, não Ai, não Aqui eu não vou tá indo, infelizmente Eu vou comer alguma coisa Tô com fome Eu preciso esquentar a comida Ai, que fominha, né? Nossa, que geladeira bonita Olha Vou beber Beber uma aguinha, né? Vou jogar na pia Passada que a garrafa forou de pé E E Eu fechei aquela porta A porta tá aberta Ai, a gente não tá agradável, não Não tá legal, não Eu tenho só 14 anos Gente, mas que que é isso? Nossa senhora Tá passando um negócio de satanás naquela televisão lá A TV desligou Tá bacana, tá legal Tá agradável, viu? Tá bem agradável, viu? A TV desligou sozinha Tá pronta, a lasanha A comida tá quente Como é que eu como essa merda? Volta aqui, lasanha Eu gosto de assistir TV enquanto eu como Vamos sim, vamos ver lá o show do demônio Meu Deus, mas que diabo é isso que tá acontecendo aqui? Ai, meu Deus, eu vou sentar no sofá Come! Mas por que que eu não sei comer, cara? Ah, tô comendo Olha a TV Come lasanha Olha a TV Ai, alguém supiu lá na minha casa Ai, gente, não é possível Ai, meu Deus Eu tô começando a ficar com sono Mas aí eu vi alguém subindo lá, né? A porta, ela tá aberta lá, ó Ah, infelizmente, né? Infelizmente é isso, né? Vou jogar lasanha aqui Eu tenho uma faca Ai, meu Deus O mesmo mandou mensagem Peraí, eu vou ficar aqui no canto Eu vou abrir o celular Ixi Nossa Senhora O meu amigo cancelou a vinda aqui em casa Ele não vem mais Que legal Eu vou morrer sozinha agora Eu vou pra fora de casa Então, gente Eu vou pegar esse carro aqui Eu vou embora Eu vi alguém subindo da minha casa Não devia ninguém entrar na minha casa Então, assim, acho que eu tô indo embora Eu acho que vou mandar mensagem pro meu amigo Eu vou falar que eu vou dormir lá na casa dele Tô indo dormir E aí, parça Tá com o perfeito do celular, gente Não consigo mandar mensagem, não Tá, eu vou subir lá Eu vou ser corajosa O problema é que essa televisão Não tá ajudando muito Ai, não esquece Será que... Já ficou o problema? Liga a TV Esquece a TV A TV tá muito na monica O problema é que Eu sei que tem um cara ali em cima Mas o meu personagem Aparentemente não tá sabendo, cara E aí ele tá suave na nave Como é que eu vou subir lá? Vou pegar uma garrafa Vou jogar no cara uma garrafa Como é que eu vou subir lá? Sabendo que tem alguém lá Ô, senhor sequestrador Tô sabendo que tu tá aí, hein Chamei a polícia Eu tô sabendo que tu tá aqui em cima O senhor não me engana Desculpa, eu te vejo amanhã Meu Deus do céu Isso aqui tá pior que Five Nights at Freddy's Será que ele tá no meu armário? Vou fechar minha porta Como é que tranca a porta? Ah, cara Eu vou morrer Eu vou dormir, tá? Mas eu vou morrer Mas vocês estão cientes Que eu tô tentando sobreviver Eu preciso fazer tarefa Antes de dormir Vou levar essa garrafa comigo Eu não tenho medo de usá-la Ai, meu Deus Vou fazer tarefa Eu vou ser assassinada fazendo tarefa Tô fazendo tarefa Meu Deus do céu Vou morrer Vou morrer agora, gente Meia-noite e trinta e oito Vocês sabem que a desgraça acontece às três da manhã, né Eu terminei a minha tarefa Depois de algumas horas Gente, que tarefa, hein Demorada, hein Meu Deus Quanto tempo vocês levam pra fazer tarefa? Porque não é possível que é tudo isso Tá, eu vou aqui pro canto pra ler a mensagem Não fica até acordado muito tarde Eu não quero escutar da senhora Paula Quem é a senhora? Preciso saber quem é a senhora Paula, cara Tô indo dormir, mãe Tô indo dormir, mãe Meu bem, é só se dar em casa, cara Porque vocês deixaram uma adolescente de 14 anos sozinha em casa, mano 1h16 da manhã Eu preciso pegar alguma água Que pega água? Eu tava com a garrafa Cadê a garrafa? Nossa, tá uma escuridão do diabo isso aqui Ah, não Eu tava com a garrafa na mão Ai, gente Isso aqui não tá dando pra se ver eles, não Alô, seu assassino Liga a luz Ai, eu vou ter que Esse jogo já tá difícil de enxergar Não, não Não vai muito me matar, mano Não tô enxergando nada Cadê a merda? Cadê a merda da água? Tô bebendo água Tomei água Será que eu posso dormir de novo? Vou voltar a dormir Minha mãe mandou uma foto Minha mãe não dorme não, né? Ô filho Quem que tá na porta é você? Não Me escondi Tô escondida O cara tá lá embaixo? O pior que eu não consigo ver daqui, não Ai, gente Eu tô me escondendo Eu não quero lá não, cara Ah, mano O cara tá na minha casa Tá na minha casa Eu vou ter que levar Um psicopata na minha porta Por que eu não respondo Minha mãe e fala Chama a polícia, mãe Eu vou ter que olhar na janela, né? Eu sei que eu vou Peraí, minha mãe mandou mensagem Deixa eu voltar pro meu quarto Vou voltar pro meu quarto Fechar a porta Vou ir pra baixo da cama E daí eu vou ver a mensagem Será que eu consigo? Paula me mandou Ela disse que ele tava olhando através da janela Eu vou chamar a polícia Isso, mãe Graças a Deus Entrou em casa Tranca a porta Tranca que todas as portas Esconde no seu quarto Minha mãe, tá tocando a campainha Não vou atender, não Triguei em casa Não triguei em casa É a Paula na porta? Ah, cara A Paula tá de sacanagem, né? Paula! Eu não sei, gente Eu vou pular a janela Pula a janela Tem telhado Dá pra pular? A polícia Eu acho que eu consegui sobreviver Pelo amor de Deus, gente Será que se eu tivesse aberto a porta Aquela hora que eu tava tocando a campainha Eu teria morrido? E ó, se vocês tão curtindo muito As minhas gameplays aqui no canal Que tô voltando agora Inclusive também voltei com o meu canal Vai lá me assistir Eu quero que vocês comentem Indicações de jogos Aqui na descrição, tá bom? Mas comenta muito Deixa muito like, ó Porque se não tiver muito like Eu não vou voltar, não Se eu tiver muito like Eu vou desaparecer de novo Mas só isso, gente Um beijo E até a próxima Tchau Tchau